Eu convido agora para vir ao palco aqui para palestrar o Sr. Yoni Ziv da Ecore Energia Solar. Por favor, venha para cá, Sr. Yoni Ziv. Prazer. Eu sou Yoni Ziv da Ecore Energia Solar. Eu sou israelense, por isso eu não falo muito bom português, não fluente. Eu vou falar inglês e o Sérgio aqui vai me traduzir. Vou tentar. Então, eu sou Yoni Ziv, eu sou da Ecore Energia Solar. Eu tenho 20 anos de experiência na indústria, eu tenho 10 anos na SolarEdge. E eu vou falar com vocês hoje sobre encontrar o certo produto para o certo mercado. O Yoni já tem 20 anos de experiência no setor fotovoltaico. Ele foi vice-presidente da SolarEdge. E hoje ele é o vice-presidente da Ecore. Ok, então a Ecore é spread em todo o Brasil. Nós temos cerca de 30 unidades, 4 centros de logística. Nós temos unidades específicas na área nordeste. Nós temos 5 unidades aqui. Um deles é em São Luís, com o Sérgio. A Ecore hoje tem mais de 500 funcionários e unidades distribuídas em todo o Brasil. 5 no Nordeste e uma específica aqui em São Luís. E eu e o Saulo Campeão na Stocklands. E a Ecore hoje tem frota própria, certo? E é isso. Então, o papel do distribuidor é geralmente considerado como comprar e vender equipamentos. Mas é muito mais do que isso. Nós precisamos fazer a pesquisa. Nós precisamos fazer a negociação com os vendas, com os fabricantes. Então, nós cuidamos do treinamento. Nós cuidamos do apoio. Nós cuidamos da logística. Tudo isso é o papel do distribuidor. A Ecore tem como missão uma distribuição completa. Ela cuida desde a pesquisa do fornecedor, da logística de entrega, a negociação. Ela capacita as revendas e toda a sua equipe. Então, cuida de todo o ciclo do produto e do serviço dela. Então, quando eu estou falando sobre um projeto, quando eu estou falando sobre um projeto para o integrador, para o sistema owner, eu sempre vou olhar para três coisas que criam os valores. Eu sempre quero aumentar o valor, o quanto dinheiro, o quanto dinheiro, o quanto dinheiro, o quanto dinheiro eu recebo do sistema. Reduz o custo, porque não importa se eu tenho muito dinheiro, mas também tenho muito dinheiro, mas também tenho muito dinheiro. Eu quero ainda ter um valor. E mesmo se eu tenho um valor, com custos baixos, eu ainda preciso minimizar o risco. Então, eu quero aumentar o valor, reduzir o custo e reduzir o risco. A Ecore entende que o negócio fotovoltaico, ele se equilibra nessa pirâmide, onde é necessário aumentar a receita, diminuindo custos e riscos. A empresa revenda vai ter um maior lucro à medida que reduz seus custos e seus riscos. Para isso, a Ecore, tem um portfólio de equipamento para proporcionar isso. A Ecore se tornou especialista em MLPE, justamente por isso, para ter esse aumento na receita das revendas. Então, o aumento em input, o aumento em revenue, é evidente, porque quando eu tenho o mais eficiente equipamento, quando eu tenho a optimização, a panel level, eu tenho a boa produção do sistema, eu tenho mais eficiente. Com a flexibilidade da MLPE, eu também posso colocar mais paneles no ar, porque eu não tenho todas as constraintes de design que existem com inverteiros tradicionais. Então, eu posso colocar mais paneles, e eu também posso vender mais paneles, se eu sou uma receita. É meio egovo quando a gente diz que é interessante para a empresa aumentar a receita dela. Então, a Ecore, ela distribui um equipamento de alta eficiência, que vai reduzir os riscos e os custos para as suas integradoras. onde a empresa pode se concentrar em uma maior quantidade de módulos por telhado. Então, isso naturalmente vai gerar mais energia, vai gerar mais lucro e mais receita para a empresa. Reducir o custo é reduzir o custo de garantia, reduzir o custo de monitoramento, reduzir o custo de operação e mantenência, porque eu posso fazer muitas coisas remotamente. Enquanto com o inverteiro tradicional, você precisa enviar técnicos para o lugar, para abrir os paneles, para medir as caixas. Com o MLP, você pode ter visibilidade para todas essas coisas remotamente. Em relação aos custos, você diminui custos em relação ao monitoramento, com manutenção, medição, ao invés de medir painel por painel, você vai conseguir monitorar remotamente os sistemas de vocês ao nível de módulo. E reduzir o custo de risco, começando com a maior risco de arco problemas, se é por causa dos inverteiros que trabalham, ou os microinventores que não têm esses problemas por causa de low voltage. E a DC safety, com microinventores, é apenas a panela voltage, que não é uma stringa, é uma ou duas panela. E com o nosso parceiro, nós trabalhamos com optimistas, a voltagem é muito segura quando o sistema está desconectado. Em relação aos riscos, a MLP reduz o risco de arco elétrico. A energia tratada ali é em baixa tensão, os circuitos são abertos, os otimizadores, os otimizadores, por exemplo, funcionam com algum problema, vão funcionar a 1 volt, por exemplo. Não tem necessidade de troca de fusíveis, o resfriamento é natural, eles não usam ventoinhas, então acaba sendo um sistema mais seguro, menos uso. Além da garantia, não é que é diferenciada. Deixe-me falar um pouco sobre o mercado. Quando eu falo sobre o mercado brasileiro, e eu vejo a informação da Anil, e eu vejo as expectativas para o futuro, nós assumimos algo de cerca de 4 gigawatts no mercado residential deste ano, e 3,5 gigawatts no mercado comercial. Em relação ao mercado brasileiro, ele deu uma olhada e a expectativa, hoje está em residencial, em 4 gigawatts e comercial 3,5 gigawatts. As marcas que nós trabalhamos são principalmente AP systems para microinversores, mas também temos parcerias com Huawei, SolarEdge e com Goodwill. Além da AP systems, como exemplo de MLPE, dos microinversores AP systems, a Corel também trabalha com Huawei, SolarEdge, com os otimizadores e Goodwill. Há muitos produtos no nosso portfólio, mas eu quero tocar apenas 3, porque não temos muito tempo hoje. nós temos vários equipamentos, várias marcas no nosso portfólio, mas estes são os principais. Ok, o primeiro produto que eu quero discutir é o DS3D. O DS3D é o melhor microinverter para sistemas monofásicos. É 2 kW microinverter AC, mas você pode colocar mais DC nisso. Você pode usar 670 Watt panel com esse microinverter, 4 inputs, 2 MPPTs, os melhores microinverteres no mercado hoje. O DS3D é um microinversor monofásico de 2,000 Watt, com capacidade para colocar 4 módulos. Atualmente, o módulo mais alto que nós temos é de 665 Watt. E é monofásico. O 3-fasco do DS3D é o QT2D. É o maior microinverter do mundo hoje. O QT2D é o módulo mais potente e o primeiro país que lançou esse produto é aqui no Brasil. Depois de colaborar com esse produto. É um microinverter para 8 módulos, 3.6 kW, e também pode usar quase qualquer módulo no mercado, incluindo os 670 módulos que estão mais comuns no dia a dia. O QT2D é o módulo mais potente do mundo. E com capacidade de colocar 8 módulos nele com uma capacidade de 3600 Watt. Hoje é uma solução super eficiente, em substituição a pequenos sistemas de string, por exemplo. E praticamente, com esse microinverter você pode colocar 5 kW no rosto. O microinverter está no rosto. Você não precisa instalar o inverter dentro da casa. Muito limpo e precisa de instalação. Muito legal o produto. E a instalação fica limpa, porque você não precisa instalar uma pessoa de string, uma caixa maior dentro da casa. Fica tudo no telhado, descendo apenas os 5 fios ali do GCA. Então, estamos saindo de tempo. Eu vou esquecer. Eu vou te dizer apenas que tenha a sua certificação com a ECORI, vá para a nossa plataforma online para aprender mais. E você está convidado para a sala de MLP que vai ter lugar este frio. Nós convidamos vocês a procurarem a certificação da ECORI. Tem uma série de vantagens para as revendas certificadas. E os convidamos também para participar da sala de MLP dia 6 de maio, com toda a equipe da ECORI. Obrigado por assistir. Muito obrigado por participar. Obrigado. E, Eli, você volta depois no debate que vai ter como moderador o nosso presidente da BGD aqui, o Guilherme Crispim, e depois você retorna aqui também. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Elisirvi.